Esse daqui é problemático, chat. Esse é problemático. 4SB, caixa do Fórmula 1, 80GB, roda Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, Play 6, Play 7. Americano, chat, não é europeu, não. 2 e 100. Eu quero ver se você achar essa caixa com esse adesivo. 2 e 100. Oi? Oh, vai. Danilo Baio. É isso. Danilo Baio. Eu tenho isso. Vocês lembram? Vocês lembram que eu falei para vocês do controle verde? Nintendo 64. Esse é o verde jungle ou QE. Chat, caixa reprodução, beleza? 1.200 reais. Xbox. Ó. É o último console da noite. Xbox. Esse daqui é o Onyx. Desafio Pix. É um Onyx. É um Onyx. Esse é desafio Pix. Ou seja, desafio Pix significa que vocês têm que cantar o dinheiro na minha conta hoje. 2.000 reais. 2.000 reais. Ele já falou certo. Meu, Master System Onyx. É louco. Falou certo para o Tomyx. Os caras colocaram pediatra e guia. Mas vocês vão preparar para essa conversa. Guarda. Chega. Vamos vender porcaria aqui. Cara, esse cara passou antes. Vamos para o Play 5. Vamos vender Play 5 agora. Vamos vender Play 5. Eu tenho um especial aqui, tiozão. Olha lá. Daí. Daí. Não vai vender. Daí. Não vai vender. Daí. 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 Arregou. Daí. Daí. Com medo. Ó. Vai, qual? Masterline. Acorda. Master. Acorda. Só o nosso pessoal, tiozão. Acorda. Acorda. Não tem que não. Vai vender não. Daqui. Já foi. Dá o preço. Dá o preço. Já foi. Já era. Foi de americano. Agora. Nem cansar. Vocês vão ver um aparelho. Que é infinitamente superior ao Play 5. Infinita. Assim, na boa. Mano, põe no chinelo, assim. O verdadeiro Play 5. 2.4G. Eu ainda. 4K clássico. 4K clássico. É uma... O verdadeiro Play 5. 4K ultra clássico. Autografado pelo Fiasco. Ixi. Não. Nem pensar. Posso falar o preço? Não. Você está vendo o chat fritando aqui. Não. Já tem mais de 50 mensagens de dinheiro. No Fiasco. Posso falar o preço? Não. Você vai direto para a minha casa. Tem que fazer uns 3 vídeos. Tem certeza? Absoluta. É dinheiro agora, Fiasco. Paga o dinheiro no PIX, Fiasco. Precisa não. Precisa não. Está suado. Os caras 25 é meu. 25 mil? Pode ser. Aí não é conversa. Assinado? Está doido. Tem certeza? Absoluta. Dole uma. O chat está aqui. Dole duas. Não. Vamos voltar para cá. Tem que fazer vídeo ainda. É pelo meme aí. Está para um entretenimento. Olha. 3 reais. Olha. Está lá. Fiasco regulado. Você já sabe. Desapega o Fiasco. O professor Horácio está falando. O vídeo dele no próximo. Desapega. Já guardou o chat. Já é. Vamos vender agora. Os caras estão querendo que está jabando o Fiasco. Vamos vender agora. Mano. Play 5 de verdade. Play 5 de Fiasco. Play 5 de Fiasco. Fica chato. Jay. Eu vou ser tão bonzinho. Que Play 5 de Fiasco vai cantar com 30. Irmão. 30% de desconto no Play 5. Nas Fiasco de Play 5. Aí é Marcelino. Não é o station. É bem.